Eu achei sensacional o que o Canva liberou. É uma função beta e está interessante. É removedor de fundo de um vídeo. Olha só, eu vim aqui na parte de vídeo, selecionei aqui o vídeo do próprio galeria aqui do Canva. Você pode estar utilizando qualquer vídeo, tá? Lembrando que está na versão beta. O que você vai fazer é selecionar o vídeo, clica em editar vídeo e vai aparecer essa opção. Removedor de fundo. Lembre-se que essa função só está disponível para a Tenha Pro, tá? Ao clicar, ele vai remover o fundo do vídeo. Está no processo aqui, só aguardar. E olha que interessante, já foi removido. Existe também a possibilidade de você clicar aqui em ajustar. E aqui em ajustar, você pode ter a claridez do vídeo. Aqui a matriz. Aqui abaixo, iluminação com brilho, contraste, destaque, sombra, surgir. Na cor tem a opção de vibração, saturação e o X. E a questão de textura com vinheta, tá? Caso você queira aplicar. Aplicou alguma coisa e não está interessante, só redefinir clicando aqui nesse botão. Interessante, né? E aí, você gostou dessa novidade? Comenta aí no comentário desse vídeo. Comenta aí no comentário.